Estamos chegando, rapaziada, estamos chegando, Libertadores é emoção, é aqui na TV Alphiverde, né? Acabei de criar esse slogan lindo, e aí, o Donate não, é Pepe. Como que cê tá, amigão? Cara, tô apreensivo, mano. Não, não tô tranquilo. Jogo de Libertadores, eu acho que não tem como ficar tranquilo, né? Então, tô apreensivo, mas tô confiante, velho. Acho que o Palmeiras faz um belo jogo e passa de fase, cara. É isso que a gente precisa, né, rapaziada? Vamos pensar, né, consciente, Libertadores, jogar com disposição, né? É, e aqui, a gente nunca canta vitórias. É, vamos pé no chão, tem nada de São Paulo ainda, vamos botar o pé no chão, depois a gente vai falar, né? Gente, não lembro, mano. Não deu? Não deu? Eu acho que não, mano. Puta, será? Não lembro, enfim. 2x0 Palmeiras, Veiga e Davidson. 1x0 Palmeiras, Gustavo Gomes. Bora, 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 rapaziada. Ó, não se esquece de deixar o seu like aí, que é muito importante, rapaziada. O like é mais importante em qualquer coisa, tá? E ativa esse sino aí também. Grande abraço, bora, hein? E se passar... Vamos, meu Palmeiras, vamos, meu Palmeiras. Vamos, porra. Deixa eu olhar essas luzes aí. Ah, se ele tá no chão, quem foi, mano? Para o jogo, filho da puta. Mas não ficou sentido. Certeza que ele tomou uma cara. Ih. Caralho, mano. Olha isso, mano. Que isso, velho. Caralho, que filha da puta, mano. Olha, deu pra arrebentar mesmo, mano. Pô, Deus. Tudo. Ela bola, mano. E agora, Wesley? Mano, vai pra dentro, gente. Jogou, pedalou duas vezes, entrou. Só um capadinho. Foi uma boa, foi uma bela tentativa, eu achei. Tem que, tem que tentar mesmo. Ele vai se dar bem nessa posição, mano. O que é que aí o cara sobe, mano? Então, mas aí você coloca um ponta com total liberdade, mano. O cara que jogar pela esquerda vai ter uma liberdade absurda, porque ele não vai precisar reivindicar tanto. O Dudu, quando ele tiver 100%, eu acho que vai ser muito bom ter um renda de literal. Porque o Dudu não precisa voltar, mano. O Dudu. Caralho, hein, mano. Ah, que bom de jogada, mano. Sai, 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 sai. Sai muito. Oh, caralho, hein, mano. Porra, mano. Sai daí, filha da puta. Caralho, mano. Ele não deu uma foto pra nós ainda no jogo todo, mano. Boa. Boa. Que zagueiro absurdo, mano. Passou? Morto? Ah, Marcos Rocha. Porra, velho. Você fez uma jogada boa, hein. Cagou depois, mano. Boa bola, mano. Pra trás. Nossa senhora. Que bola, mano. Bolão, Devinho. Que surto dos dois caras, mano. Porra, na cabeça. Boa bola, boa jogada. Que bola, hein, mano. Olha, cê é louco, mano. Ah, tem que cumprir lá, porra. Não, não, não. Não, não, mano. Ele, se ele... Ô, Batata. Ele... Não, mano. Ele já se jogou, mano. Fica bem. Ele, tipo, já... Ele já foi se jogando antes do cara trocar, mano. Ó lá, ó. Se jogou. Ó lá. Bolão, mano. Puta que pariu. Que bolão, Batata. Nossa senhora. Bate, molecão. Puta que pariu. Puta que pariu. Meu Deus, Batata. Puta, mano. Não, porque o negócio tá brabo. Bolão, Benílio. Vamos com esse. Ah, vai tomar no... Ah, Benílio. Sem bolero? Ah, sozinho. Ah, é o goleiro? Ah, mano. Ele e o gol, mano. Olha que bolão do Danilo, mano. Você é louco, mano. Mas chegou assim. O goleiro foi bem. Ah, o misto do Tioz. Ah, Batata. O goleiro pegou de cabeça, porra. Porra, puta zica da porra, mano. O goleiro tá aqui pegando a cara do policial. Nossa, mano. Que bolão do Danilo, né? Você é? Você é? Mano, o que é isso, cara? O maluco solou o Scarpa lá, mano. Oh, que porra que é essa, velho? Cara, ele não deu nem falta, mano. Meu Deus do céu, velho. O que é isso, mano? Mas... Batata. Ele não deu falta. Sabe que ele, quarto, lembra o bota. Por isso que ele é ruim. Por isso que é um desgraçado, velho. Vai pra dentro, vai pra dentro. Boa. Boa. Boa bola, mano. Puta que pariu. Ah, não, mano. Bola de novo pra trás. Foi boa, Batata. Ele chegou e ele errou, mas a ideia da gente foi boa. Boa bola, mano. Tá aqui. Não, não, mano. Que prima? Ah, tudo. Tirou da boca essa criança. Boa, Renan. É, porque se fosse o Danilo. Caralho, não. Boa, Danilo. Legão, bravo. Boa, Danilo. Hum, que pariu. Coisa linda. Nada, nada. Ah, não, mano. Ah, puta que pariu, velho. É o 13, velho. Pô, tem cinco jogadores do Palmeiras e um dos caras. Olha que idiota, mano. Caralho, tem cinco jogadores do Palmeiras e só um cara. Ele faz uma foto pra tomar amarelo, mano. O Palmeiras abriu o cofre e contratou um lateral direito bom e um esquerdo bom, mano. Pô, esse time ia ficar muito bravo, mano. Mano, contrata o Montiel na direita, na esquerda. Vê como vê a condição do jogador. Se ele tiver bom, traz. O moleque é bom. Se não tá tão bom agora, traz outro. Mas traz bom. Acabou, velho. Dois laterais bons, acabou. O time ia ficar forte pra caralho, velho. Vai ter dois laterais melhores. Boa, Zé. Boa. Vamos, 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 vamos. Com o Wesley, o Palmeiras vem e cutuca. Qual a bola? Cutuca. Pum. Cutuca agora. Goool. É desse bosta. Vamos, Marquinhos. 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 Vamos, Marquinhos. 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 Mas, ô. A mulher tá jogando muita bola, hein, mano? Olha lá. Tipo, não aguenta mais. Aí ela vai trazer informações. Olha, na moral, velho. Olha a tampa, filha da puta. Os caras tá pegando faz tempo, velho. O Renan recebe. O Renan recebe. O Renan tem a frente. O Renan tem a frente. Ele mesmo arranca. Caralho, mano. Velocidade desce o Renan. O Renan tem o Duca no Westley. Vai ser o Renan. Mano, ele quer jogo. Ele quer jogo. Pra trás, Renan. Boa, Renan. Chora, Renan. Chora, vinha. Boa, Davidson. Ah, mas ele não dá nada, esse desgraçado. Boa, amiga. Puta que pariu. Que pariu. Ah, não, mano. Que perigado, hein, mano. O Rochinha meteu de três dias. O Rochinha tá jogando o que a gente pede sempre de bater ao direito. Hoje ele tá jogando bem. E me todinho, me todinho. Olha isso, mas ele tá jogando. Pô, você teria um cagado da porra de batalha. Ó. Caralho, mano. Você teria um cagado da porra, velho. Colocaria... Eu colocaria... Deu um escanteio, mano. Caralho, velho. Deu um escanteio, esse desgraçado. Filha da puta, cara. Caralho, filha da puta, velho. Nossa, que juizinho ruim, velho. Não vai ter sido nada, velho. Breno e Dudu. Tiraria o Wesley. E tiraria o Scar. Passava o meio, o Veiga pro meio. Breninho na direita, Dudu na esquerda. Boa, Renan. Tudo bem. Bora, bora, Breninho. Bora, Dudu. Tá na hora de meter a sua caixa, mano. Ei, Dudu. Ei, ei. Bora, Dudu. Bora. Bora, Renan. Tá bom, tá bom, tá bom. Renan, mano. Renan ficou legalzinho mesmo na lateral, hein. Abre lá. Abre lá. Mata o jogo. Colocou. Mata o jogo. Curso. Perna direita. Perna esquerda. Ah, gente. Só que o Santos Palmeiras é o campeão da América. Aí, Dudu. Nossa Senhora. Só pega, Renan. Só pega, Renan. Só pega. Só pega. Ele tá voltando. Ah, mano. Depois cantei. Só porque eles estão realmente... Ah, mano. Ele tá voltando. Boa, Dudu. Boa. Boa. Subate. Ah, esse goleiro desgracento, malandro. Ah, mano. Que goleiro desgracento, malandro. Não foi nada. Ah, mano. Desgraçado, velho. Poxa, que filha da puta, velho. Que filha da puta, velho. Desgraçado, do car... Ah, não, mano. Ele não deu nada, velho. Mano, é o maior desgraçado dos alimentadores, esses malucos. Caralho, ele não deu uma foto pra nós, mano. Parico. Boa, Davidson. Solta agora. Olha lá, bolão, moleque. De prima. Vai, Scarpinha. Você quer jogar? Faz um papelzinho. Que bolão? Duduzinho, Duduzinho. Que isso? Que eu? Ah, né? Que joio. Que joio, velho. Que joio, velho. Que isso? Puta que pariu. Ele ia errar o gol, mano. Ele ia chutar pra fora, velho. Que jogadasa do Tupachola, velho. Pô na batata, na moral. Olha que bola, batata. Puta que pariu, mano. Nossa, que que isso? Ele ia errar o gol, Davidson. Ele ia estar pra fora. Ah, não, mano. Caralho, Davidson. Não tem perto direita, velho? O Davidson faz o gol, mano. Puta. Se ele tem perto direita, ele faz gol. Ô, foi falta já, mano. Foi falta, filha da puta. Caralho, mano. Ele não dá nada, desgraçado do caralho, mano. Que burro nosso zagueiro, mano. Conseguiu um chutar. Por que? Não, vai entrar o Verão. Verão, 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 verão de vidro. Ai, cuidado, fazer o que? Pra ele, rapazinha. Vai embora, Dudu. Ô, Verãozinho, ele quer jogo. Ele quer jogo, velho. Verão, pô. Isso. Ah, caralho, mano. É foder o moleque, velho. Porra, Verãozinho. Ah, Verãozinho. Ah, eu não ia tomar um tabão, meu irmão. Agora eu ia tomar um tabão. Alombreio não botou muito nada, estica. Ó, Duduzinho. Boa bola, Verão. Bate. Boa bola, Verão. Boa bola, Verão. Boa bola, Zé. Ah, toca, Zé. Vocês fazem um legalzinho, mas vocês querem enfeitar demais. Já fez uma puta jogada. Boa, meu Palmeiras. Vamos, caralho. Valeu, rapaziada. Vitória importante, hein? Uma vitória importante e uma vitória aqui. Foi muito boa. Não tem do que reclamar de ninguém que jogou. Todo mundo representou demais. Difícil escolher o melhor da partida, né, Pep? Difícil, cara. Difícil. Por que me pareça, Marcos Rocha foi muito bem, graças a Deus. Renan, partidaça. Danilo, partidaça. Zé Rafael, partidaça. O Palmeiras foi muito bem. Só um detalhe. Tem que matar o jogo, né? 1x0. Poderia ter sido 8x0. O Palmeiras criou muito, mas não finalizou tanto, né? Não conseguiu fazer tantos gols. 1x0. Tá ótimo. Passamos. Agora é São Paulo, rapaziada. Agora é clássico, né, rapaziada? Não tem essa de história, de clássico. Agora é bater de frente, rapaziada. Demorou. Deixa seu like, ativa o sino aí, beleza, rapaziada? Que agora é importante você receber todas as notificações, né? Daqui até o jogo, cada dia é importantíssimo. Vem pancada aí, rapaziada. Vem pancada aí, hein, rapaziada? É nóis, rapaziada. Grande abraço. Deixa seu like antes de ir embora. É nóis. Deixa seu like antes.